Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim e o amém, somente dEle, mas ninguém a Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, continua sendo Deus Amém